Eu compus uma música com base nesse salmo, né? E aí a música dizia, és tão maior, eu sei, mas ainda dói. És quem dá vida, eu sei, mas ainda dói, sabe? Então, existe essa sensibilidade artística de saber passar a teologia, aquilo que a gente crê com o nosso coração, pra aquilo que a gente vive. Porque é difícil você chegar a alguém e falar assim, ó, você perdeu seu filho? Calma, isso vai gerar em você paciência. Você não quer ser paciente. Você perdeu seu filho? Isso vai lhe gerar maturidade. Você não quer ser maduro. Eu prefiro ser infantil e ter o meu filho. Isso vai gerar esperança. Eu prefiro ser desmotivado e ter o meu filho. Isso vai gerar testemunho. Eu não quero testemunho, eu quero o meu filho. Então, quando eu comecei a compor o disco, eu não queria nem compor. Eu tinha ficado um mês afastado. Eu já contei essa história outras vezes, mas eu vou repetir, porque eu tô no Jesus Cop, eu tô nem aí, gente. E são vários públicos. É, mas no meio da pandemia eu passei por um momento de dor muito forte, assim. E eu fiquei muito desiludido com a música, com o ministério, com as pessoas, com todo o ambiente que eu tava ali, né, vivendo ali. E no meio dessa dor, eu deixei o violão de lado, eu não queria compor. E quando você tá num momento de dor, você que é artista e tá nos escutando, você vai entender. Parece que quanto mais afiada é a dor, parece que quanto mais profunda, mais você fica criativo. Sabe? Mais você fica criativo. E eu tava num momento de dor, assim, tão grande, que eu tava extremamente criativo, mas tão frustrado que eu não queria dar razão a essa criatividade. Então, melodias vinham, a música vinha, a poesia vinha, as frases vinham. Que tensão, né? É, eu achava lindo, eu falava, não vou, eu não vou compor, eu não quero compor. Eu não aguento mais isso, não aguento mais isso. E depois de um mês, lá na casa da família da minha esposa, pescando, refletindo, respirando, no interior, né, bem afastado. Lá na Paraíba? E no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. A minha esposa, ela morava no Rio Grande do Norte e eu na Paraíba, né? Então a gente foi pra casa da família dela e lá a gente teve esse respiro, dentro da pandemia, né, de um mês. Passado-se o tempo de respiro, de mais relaxamento assim, de mais tranquilidade, de oração, de devocional, de conversas o tempo todo com minha esposa sobre tudo que a gente tinha passado e estava passando, eu fui entendendo que era a hora de fazer as pazes com o violão, né? Fazer as pazes com a música. Eu não tinha levado o violão pra essa viagem, mas a minha esposa colocou, né? Daquele jeito de esposa de ser, né? Tipo, velho, você tá fugindo de quem você é, mas eu não vou deixar. É. Cara, esposas são incríveis, né? Meu Deus. As mulheres são incríveis. Instrumentos do Senhor, né? Sim, sim. E aí a minha esposa colocou o violão e aí eu peguei o violão, comecei a tocar, dedilhar uma bolsa novasinha e comecei a cantar, cantarolar algumas frases que vinham e nasceu do nada uma música chamada Paciência, né? E aí amei a música. Na hora que eu cantei eu fiquei emocionadíssimo porque era o que eu tava vendo na época. E aí guardei o violão, não cantei mais ela, deixei lá. Peguei outro violão, peguei o violão de novo depois, cantei outra música e nasceu também. Facilmente um disco com cinco músicas, assim, né? Porque tava muito intenso, né? Tava tudo aqui na cabeça. Tudo que eu não queria dizer, que eu tava retraindo, tava aqui. Então sai muito facilmente. E o disco fala sobre dor no meio da pandemia, assim. E fala sobre como Deus trabalha em nós através da dor, com base em Romanos 5, do 3 ao 5. Que ele fala que a dor, nós nos gloriamos na dor, em ter tribulações, porque elas geram em nós a paciência, e a paciência é a esperança, e a esperança é a maturidade. Então pra cada uma das músicas eu dei esse título. Uma fala sobre paciência, outra esperança, e outra sobre maturidade. E o que a dor faz em nós, né? Como é que ela opera em nós, como é que ela trabalha em nós, como é que ela age pra o nosso bem e pra glória de Deus. Então, eu abandonei um disco, porque eu achava que eu tinha que marcar esse momento, e assim, definitivamente foi o que todo mundo tava passando na época, né? Então ele foi muito bem acolhido, esse disco que eu vou ver. Fala sobre dor, fala sobre... Ele vai de encontro a um momento exato, né? Isso, isso. Então caiu assim como luva. Tem uma música... E é muito lindo, eu tô te cortando, perdão. É que o que eu percebo em vocês, né? Acompanhando você, estive aqui com o Marco e ouvindo todos os outros, é que é um movimento profético, né? No sentido, muita gente pensa que o profeta é aquele cara que fala do futuro, e não, o profeta é aquele cara que fala do eterno, né? Ele fala do justo, da vontade de Deus, né? Vão voltar pra vontade de Deus, e eu percebo isso, assim, de que a grande qualidade do profeta é o seu grande calcanhar de Aquiles, de certa forma, porque a partir do momento que eu entro em contato com o eterno, com o que Deus quer, mas eu vivo, né? No real, e nas mazelas, e nos erros, eu tenho uma tentação de me frustrar, né? Uma tentação de até ir pra um ceticismo, né? E até de me fechar e falar, não, não quero mais, e tal. Então, esse é um grande desafio, assim, né? Só que requer muita coragem, né? Porque aí você começar a declarar o que o Senhor tá te mostrando, né? Em meio a tudo isso, e vocês são muito, assim, contra a maré, contra o sistema, né? Contra a manada, né? E requer muita coragem e muita... Tá muito enraizado no Senhor, né? Sim. Muito enraizado no Senhor. Sim. Pois é, isso é legal que você falou, você falou uma coisa que eu achei muito bonita, que o profeta fala sobre o futuro, né? Não só sobre o futuro, mas sobre o eterno, né? Mas sobre o que é eterno. Isso é lindo demais, porque quando você fala sobre futuro ou passado, isso limita, a gente tá preso a um espaço temporal. Quando a gente fala sobre o eterno, não. A gente fala sobre uma coisa que não passa. Então, se eu tô falando sobre a dor no momento da pandemia, embora marque um momento, a dor, segundo Paulo, é a coisa que nos seguirá até o fim da nossa vida. Então, é uma coisa que continua, porque o evangelho continua. Isso eu falo da dor, de uma perspectiva bíblica, ela vai continuar. É perene. Ela é atemporal. Transcende o futuro, o passado. E é profético por causa disso, né? Exato. Porque é eterno. É, e ele aponta pra palavra de Deus e fala, é isso aqui, né? É isso. Meio que como um juiz, né? Meio que como um advogado dizendo, é isso aqui que a lei tá dizendo. É isso aqui que Deus quer, né? E às vezes não é o que todo mundo quer ouvir, né? Sim. O ouvido, eles tão coçando por outra coisa, né? E o profeta vem lá, né? Não, não chama ele não, que ele sempre fala que eu não quero ouvir. Pois é. Eu compus uma música com base nesse salmo, né? E aí a música dizia, És tão maior, eu sei, mas ainda dói. És quem dá vida, eu sei, mas ainda dói. Sabe? Então, existe essa sensibilidade artística de saber passar a teologia, aquilo que a gente crê com o nosso coração, pra aquilo que a gente vive. Porque é difícil você chegar a alguém e falar assim, ó, você perdeu seu filho? Calma, isso vai gerar em você paciência. Você não quer ser paciente. Você perdeu seu filho? Isso vai lhe gerar maturidade. Você não quer ser maduro. Eu prefiro ser infantil e ter o meu filho. É. Isso vai gerar esperança. Eu prefiro ser desmotivado e ter o meu filho. Isso vai gerar testemunho. Eu não quero testemunho, eu quero o meu filho. Então, a arte, ela faz isso de olhar, a gente tá passando por isso. A teologia diz isso. E a teologia diz que todas as coisas cooperam pro bem. E a teologia diz que a dor, segundo Paulo, em Filipenses, quando tava preso, ela tem contribuído para o maior proveito do evangelho. Mas exige também uma sensibilidade, a gente saber o que falar na hora que falar, como sentir, né? E muitas vezes vai ser não falar, né? Muitas vezes, porque a grande promessa do evangelho, né? É como ele termina, né? João, é como ele termina em Mateus, por exemplo, né? E eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. É a forma de ele dizer, a grande promessa do evangelho é Emmanuel, Deus conosco, né? Então, vai ter dor, mas não tem dor sozinho, né? E às vezes, como igreja, a gente tem que aprender isso, né? Ir num velório e a pregação é ir. É ficar do lado. Sim. Pegar na mão. Aí, às vezes, vai encostar no seu ombro, vai molhar seu ombro de choro. E não tem palavras. Não tem palavras. É só meus sentimentos estão aqui com você. Sim. E você não tá sozinho. Sozinho você não vai passar. Sim. Mas vai passar, né? Vai passar. Eu lembro que eu conversei com a podcast, com a Aishla, né? A Aishla, a cantora, e o filho dela morreu, né? Eu perguntei isso pra ela. Você tendo passado, né? Como é que ajuda alguém, né? Passando por isso. Uma mãe perdendo um filho é uma das coisas mais terríveis, talvez, da humanidade, né? E ela falou isso. Ela falou que é só estar ao lado. Às vezes, a pessoa vem querendo falar. A pessoa nem lembra o que você falou. Naquele momento, a pessoa não quer saber de versículo. Ela não quer ombro. Quer carne, né? Como você disse. Muito bom. Pois é. A morte é um absurdo pra vida. A morte é um absurdo pra vida. Não deveria coexistir. Deus não nos fez pra ser assim, né? Não era pra ser natural do homem morrer. Era pra ser natural do homem um relacionamento perene com Deus. E a única certeza, né? Sim. Tu assim, amanhã vamos ser aonde? Talvez. Ah, não sei o quê. Talvez, né? Agora, vamos morrer. É certeza. Sim. E é a maior estranheza nossa. Doideira, porque é estranheza mesmo. É absurdo pra vida. E aí E aí E aí E aí E aí